É isso aí pessoal, Santos, fim de tarde, ponta da praia. E aqui a gente tem uma visão de toda a orla da cidade de Santos. Eu estou gravando em 4K para ser a resolução melhor de todas. Olha só, a gente tem uma boa visão aqui de Santos. Final de tarde, a gente está contra o sol e a gente vê ali, olha lá. E aqui o sol se refletindo com o navio e ao fundo a gente vê lá embaixo a ilha Porchat, o contorno da ilha Porchat. Desse lado aqui da ponta da praia, a gente vê a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que já pertence e agora o JAR fica do outro lado. É isso aí pessoal, testando 4K, um pouquinho de Santos nesta tarde de domingo. Valeu! É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!